Joab Santos Que pena, você me deu um falso spoiler e disse que seria um final feliz Você mentiu pra mim Que pena, meu telefone tá tocando e eu não posso atender E vai pra caixa postal se for você Que pena, eu não consigo suportar nenhuma cena de clichê Logo na parte do beijo eu desligo a TV Que pena, você me deu um falso spoiler e disse que seria um final feliz Você mentiu pra mim Que pena, meu telefone tá tocando e eu não posso atender E vai pra caixa postal se for você Que pena, eu não consigo suportar nenhuma cena de clichê Logo na parte do beijo eu desligo a TV Que pena, meu telefone tá tocando e eu não posso atender Que pena, vai pra caixa postal se for você Que pena, eu não consigo suportar nenhuma cena de clichê Logo na parte do beijo eu desligo a TV Que pena Opa